Mesmo que aqui não esteja, mas suas mensagens jamais morrerão Saudades Sei que tá difícil, mas eu não posso me calar Tanta violência, mas o funk não pode parar Menino sonhador que tem no seu valor ao cantar Um sonho de infância que um dia se realizar Mas foi interrompido, saudade dos amigos Mas um dia a gente vai se encontrar O mundo está perdido, saudade dos amigos O careca, o Felipe, o Duda, o Daleste e o Primo O mundo está perdido, saudade dos amigos O bebê, o Felipe, o Duda, o Leste e o Primo Saudade 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 Sei que tá difícil, mas eu não posso me calar Tanta violência, mas o funk não pode parar Menino sonhador que tem no seu valor ao cantar Um sonho de infância que um dia se realizar Mas foi interrompido, saudade dos amigos Mas um dia a gente vai se encontrar O mundo está perdido, saudade dos amigos O careca, o Felipe, o Duda, o Galeste e o Primo O mundo está perdido, saudade dos amigos O Bebeto, o Felipe, o Duda, o Leste e o Primo Saudade, 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 saudade E aí E aí E aí E aí E aí E aí